Se for isso, eu vou fazer até sentido. Urra! Vamos ver o que eu tô saindo, tô saindo com a MPK Disney. Uma aqui, tá, duas MP7, uma MPK. Deve ser, Dago. Caramba, esse é atrasado pra caraca, velho, olha isso. Tem um teletran aqui fora. Gostava de jogar da MPK. A MPK tá parecendo que tá tirando algodão nos caras. O negócio não é de fauna. Genilosa. Cercado. 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 Gostava. Cercado. Cercado. Tocado. Tocado. Tocada. Tocado. Tocado. A Mildreda. O que é isso? 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 Meu preocupação é lá... Acho que nunca vi o Dark de Sniper Que isso, velho Eu sou o rei da Mozinha, velho, tá doido? Tá, tem dois caras que estavam aquados aqui no canto Já vi Ainda tá aquado aqui no canto E aí 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 O cara tá lá no canto Só que são dois Tá vendo? O cara virou uma estátua Ele é amigo dele, velho Eu não sei se o amigo dele tá puxando Se ele girou Eu queria abrir aqui pra tentar pegar ele no canto Ah lá, 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 lá Batei? E aí E aí E aí O amigo dele não sei lá que tá Isso é o problema E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Acho que é aviplayer, velho. Já! Tem mais um, tem mais um lá, galera. Não acabou, não. Tem alguém bugado aqui, ó. Foda que ele já tecei, mano. Meu caro, mano. Vou parar pra lutear e vou morrer, velho. Vai ter mais um cara em algum canto aí. Certeza. Tchau. 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 Operando o cara da esquerda. Safe pro YouTube? Nice. Foi rude que era o mais... Tava esperando o cara da esquerda. O cara da esquerda era eu. Era eu. Eu sou eu, Mario. Eu sou eu, Mario. Tava esperando o cara da esquerda. O que é isso, rapaz? Esse é a Darn, né? Eu vou levar porque tá tudo equipado. Porque eu não posso aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem um cara lá de fora, eu tô ligado Eu vou nele agora Se inscreve, foi luteado Caralho, tá rolando um pau absurdo lá, velho Por favor, não tem ninguém capirando Caralho, tá rolando um pau absurdo lá, velho Vai de base, daí Susta esse laser RPK Tem um caralho fora, já li Tô ciente Caralho, essa DT aqui, velho Monstra A DT eu vou levar, a Sadara eu vou depenar Vai isso Silenciador Daqui ARPK É isso, 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 isso Esse pra cá, esse pra cá Esse daqui não precisa, pá Tá, tá Take, take Tec, tec, vale muita grana? Não vale É, eu vou levar Vou levar DT Tem alguém bugado aqui em cima, velho Acho que a pessoa caiu E mais um corpo pra eu lutear no meio da aberta Esse daqui é aquele primeiro cara que eu matei Último avalzinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 O SCAV Rindo aqui em cima de mim É isso, acho que acabou né galera Tínhamos esse E aí cuzão Salve Matou o Tormonei, matou o Kila Nem entrei, nem entrei velho Entrei em estacionamento só Sei lá, acho que 4 player 4, 5, sei lá Uma 3, 3, 3, 3, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 1, 12, 2, 3, 2, 4, 1, 13, 2, 1, 13. Obrigado.